Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, idosa é presa com feijão recheado de maconha na penitenciária de Serra Azul. Homem é preso após jogar água fervente na esposa em Ribeirão. Homem flagrado dirigindo embriagado após se envolver em acidente de trânsito em Batatais. A dupla que assaltou casa em Franca é presa na Cândido Portinari. Tem também o resultado das loterias logo após o intervalo. Até já. Uma traficante de 67 anos foi presa levando feijão com recheio de maconha para o filho preso na penitenciária de Serra Azul. Segundo informações da PM, a mamãe do tráfico foi flagrada pelos agentes da unidade. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a droga estava recheando o feijão. A idosa foi levada para a delegacia de Serra Azul, onde a autoridade plantonista ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Um homem de 40 anos foi preso após jogar água fervente na esposa durante uma briga na madrugada de ontem no Parque Ribeirão. Segundo informações da PM, os militares foram acionados por testemunhas após ouvirem gritos de socorro da vítima. No local, os PMs depararam com a vítima com várias queimaduras provocadas por água fervente. Indagado, o autor confessou o fato e disse que agiu em legítima defesa, pois a vítima queria queimá-lo com esta mesma água. A vítima de 33 anos foi socorrida para o BDS da Vila Virgínia com queimaduras no tórax. O autor foi detido e encaminhado para a central de polícia judiciária, onde foi arbitrada uma fiança de 2 mil reais. Como não foi pago, o homem foi preso e ficou à disposição da justiça. Um homem de 49 anos foi flagrado dirigindo embriagado após se envolverem em um acidente de trânsito no bairro do Castelo na noite de domingo. Segundo o BO, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que o indivíduo estaria conduzindo um veículo embriagado pelas imediações da Avenida Ana Luíza. Diante da informação, os militares realizaram patrulhamento e quando chegaram no local, se depararam com um acidente envolvendo o veículo da denúncia e uma moto. A passageira da motocicleta ATSA de 27 anos foi socorrida em estado grave com várias fraturas em uma das pernas. Seu marido, o condutor da moto, sofreu algumas escoriações. Já o motorista do veículo fez o teste do bafômetro e comprovou a embriaguez. Ele foi levado para o plantão policial e autuado por embriaguez ao volante e passou por audiência de custódia na manhã de ontem, onde foi liberado e responderá ao processo em liberdade. A seguir, dupla que assaltou casa em Franca é presa na Cândido Portinari. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Uma dupla que assaltou uma residência na cidade de Franca foi presa na rodovia Cândido Portinari em Batatais no final da manhã de ontem. Segundo o BO, policiais militares durante patrulhamento foram informados pelo copom de Franca sobre um roubo a uma casa, onde os indivíduos armados levaram do imóvel dinheiro, joias e uma arma e seguiram sentido Ribeirão Preto em um veículo Onix Prata com detalhe do Mickey na antena. Diante das informações, os militares se deslocaram para a rodovia Cândido Portinari, onde ao retornar sentido Ribeirão Preto, viram um carro que ao perceber a presença policial acelerou. Porém, o veículo foi abordado e o motorista saiu com as mãos na cabeça e deitou ao solo. Mas o passageiro correu com uma sacola para dentro da mata. Com o condutor, nada de lícito foi encontrado. No veículo foram encontrados as joias, relógios e perfumes da vítima. E ao averiguar por onde o outro indivíduo correu, os PMs encontraram a quantia de R$ 46.030,00, Um revólver calibre .38 roubado da residência e um outro revólver calibre .38. Algumas horas depois, uma viatura em patrulhamento novamente nas mediações da rodovia localizou o outro indivíduo. DGS de 22 anos e NESM de 37 anos foram levados para o plantão policial na cidade de Franca e autuados em flagrante por roubo e ficaram à disposição da justiça. Ninguém acertou as dezenas daqui na concurso 5.056 que acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 17.000.000. As dezenas sorteadas foram 15, 46, 53, 61 e 72. A Lotofácil Concurso 1858 teve duas apostas ganhadoras de mais de R$ 480.000. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 25. O Fique Sabendo termina aqui? Fique ligado, vem aí o educador à entrevista. Amanhã volto com outras informações. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto